Música Fala aí povo bonito, aqui é a Malena0202 trazendo aqui pra vocês no nosso canal mais um gameplay com certeza mais do que época E dessa vez meu povo estamos aqui de volta na nossa série de The Sin City No último vídeo eu coloquei que era The Sin e saiu o Sin City, aí quase que eu falo errado agora Certo, estamos aqui com mais um vídeo da nossa série de Sin City pra vocês Onde no nosso último episódio, caso você não tenha assistido, a gente conseguiu dar uma bela de uma desenvolvida na nossa área das amigas ricas Aqui na nossa galera rica, consegui dar uma arrumada nisso aqui Porque antes estavam só mansões, agora temos uns prédios um pouquinho maiores E peraí, tem uma casica aqui, não cara, não tem espaço pra casica aqui não, meu filho Aqui é só casona, por favor, só casona Aqui também tem que dar uma destruída nessa área aqui pra ver se cresce alguma coisa Tá, aqui Ahn, é, acho que não Ó, aqui tá construindo outra, tá construindo outra coisa, tá construindo outra coisa Aqui é o que? Propriedade blindante Tchau Deixa eu tirar pra ver se vai construir outra coisa maior Queremos coisas maiores galera, queremos que o número da população da Bonito City cresça Certo? Então galera, seguinte, estava eu lendo os comentários do último episódio e muitos de vocês falaram pra eu aumentar os impostos da classe baixa E abaixar os impostos da classe rica Porque vocês falaram que só assim que ia crescer pra cima, eu não entendi muito bem o que vocês falaram Mas eu tô tentando, eu vou tentar fazer aqui Vamos ver se vai melhorar Baixei, aumentei o da galera pobrinha e baixei o da galera riquinha Vamos ver se isso funciona Os impostos são altos demais Que tal diminuir o cacete Me dá licença aqui, ó Me dá licença, a galera tá feliz, olha o povo feliz Olha as carinhas felizes saindo Ninguém fica triste aqui na Bonito City não Fica quieta aí Certo? Então galera, seguinte No último episódio também a gente deu uma atenção aqui pra Mega Torre E precisamos de mais compradores para gerar lucros Ok A gente deu uma atenção pra Mega Torre Como eu estava falando Tem escolas aqui Tem apartamento Acho que a gente vai precisar colocar mais um andar de apartamentos Estou achando Por que eles não estão felizes? Ah, não tá dando lucro Vamos colocar um andar de apartamento de High Society Não, de Baixo Society Aqui, ó De Médio Society, né? Coloca mais um apartamento aí E caraca, véi Não sobe o número populacional, velho Não sobe, não sobe Gente, eu preciso ver como é que eu vou fazer pra aumentar o número populacional da Bonito City Ó, se bem que os prédios estão começando a crescer Ó lá Ah, não é mesmo o que vocês falaram? Ah, esse aqui ficou maior ou é a impressão minha? Acho que é a impressão minha Que esse aqui ficaram maiores Mas bom, vamos ver, ó Os prédios estão começando a crescer Igual vocês realmente falaram pra mim Louco! Olha os prédios que estão subindo, senhoras e senhores Ao infinito e foquem além Louco Empolgante Empolgante Ah Acho que eu vou dar uma reorganizada nessa área aqui Depois vocês vão os quarteirões um pouquinho mais gordinhos Do que deixar assim E talvez funcione Cara Essa casica aqui não tá me deixando muito feliz não Tá, tamo tomando preju Tamo tomando preju Mas não tem problema Não tem problema Daqui a pouco isso vai ser revertido Certo? E vamos dar uma... Ah, galera Vocês também deram dicas pra eu sempre estar Desenvolvendo a fundação Né? Vamos dar uma olhada aqui Pesquisar Tá, a pesquisa no nível 3 está sendo feita Legal Já temos... Ahn... Já temos aqui algumas pesquisas sendo feitas Falando nisso Vamos dar uma olhada aqui, ó Fundação Prédio da Controlinete a gente já tem Vamos ver o que a gente consegue colocar Ala de extensão de ciência Tem que aprimorar a fundação E tem que aprimorar a fundação Ok Hum... Eu preciso aprender a mexer direito nos lances da fundação Ainda fico meio perdida com essas coisas Moradores, o quê? De um andar de apartamento estão insatisfeitos Garanja a satisfação deles Para que não se mudem E façam-se perder a renda de aluguel deles Ok, cara Eu tô tranquila Galera não vai ficar insatisfeita, não Hã Legal Ah, essa é o segundo andar que tá insatisfeito O primeiro andar, ok É qual? São vocês? São vocês Quem é que tá insatisfeita aqui, cacete? Ah não Aqui Na verdade eles não estão insatisfeitos Não está dando lucro pra gente Bacana Vamos ver como é que tá de turismo O número de turistas que devem visitar a sua cidade é maior Cara, a gente tem que bolar um sistema de locomoção Olha só os prédios subindo, gente Tá subindo Tá subindo Tá subindo Tá ficando feliz Tô ficando feliz Tô ficando assim Felicitosíssima Ah, outra coisa que vocês falaram pra mim, galera Vocês falaram assim Malena Não tenha medo Não tenha medo De destruir A sua faculdade Né? Muitos de vocês falaram isso pra mim Então eu acho Se bem que o trânsito deu uma bela diminuída Deu uma bela de uma diminuída E aí eu recebi também, galera Umas dicas pra Justamente isso Desafogar o trânsito Eu posso conseguir Fazer uma estradinha por aqui, ó Fazendo isso Como foi que falaram pra mim? Como é que era? Pô, a menina me mandou um print Da casa dela Da avenida dela Nos comentários do último vídeo Que ela conseguiu Comece a fazer ponte sobre o terreno Que ela Aqui, ó Pera Cadê? Cadê? Que ela conseguiu Fazer ponte Pela água, cara Aqui, ó Pera Ah, cadê? Tem hora que vai Tem hora que não vai Tem hora que eu escuto o barulho Tem hora que os barulhos somem Eu queria colocar Algumas ligações Tipo, daqui pra lá Pra desafogar o trânsito e tal Ó Ah Não é possível construir sobre edifícios Hum Daqui pra lá Até que é uma boa O que que é isso aqui? É uma casa? É um comércio Não abriremos hoje Ok É um comércio Então eu vou pegar Uma rua mesmo Uma rua de Alta densidade E vou tentar Cruzar Não funcionou Cacete de agulha Avenida com trilhos Também Não Não funcionou É Cacete Pera É Tá Não consigo Mas o nosso trânsito até que não tá Uma coisa tão caótica assim A gente pode Se virar muito bem Tem uma casa aqui, cara A gente pode acabar se virando bem Dá pra, por exemplo, pegar aqui E passar aqui Por essa Não, não dá pra passar por essa casa, não Se for uma rua Uma rua dá Só pra Queria tentar destruir só a casa É Não dá Porque tá passando pela casa do prefeito Ai, gente É muito difícil esse negócio de rua Caramba O fluxo é grande pra cá Pra lá nem tanto Ok, galera Bacana E ó Tá subindo 115 115 Legal Ó Já temos alguns prédios mais Desenvolvidinhos por aqui Ok, ó Bacana Os impostos estão um pouco altos Os impostos estão acabando com a gente Vamos dar uma baixada então Caramba Aqui o lucro tá grande Vamos dar uma baixada agora que já cresceu E vamos ver se funfa Abaixa um pouquinho aqui Abaixa um pouquinho aqui Ok A gente ainda tá com uma renda Até que legal Ó Aqui prontos com escola Vamos ver Estou cansada de levar crianças Para jogos de outras cidades Se tivermos nosso próprio ginásio Eles podem jogar aqui Além disso O ginásio atrairia turistas Para eventos esportivos Vamos colocar então O ginásio na escola, cara É ginásio? Instale o ginásio de esportes É a escola de ensino médio Aqui ensino médio Vamos então colocar um ginásio de esportes Se ela tá falando que a gente vai receber turistas Quem sou eu pra falar que não vai, né? Ó Esse prédio aqui é grande Esse prédio aqui já não é tanto Então a gente bota aqui A gente tem que aumentar o nível de instrução Que foi o que vocês falaram pra mim também Temos bastante alunos sendo ensinados Aqui O que a gente pode colocar nessa escola aqui também Salas de aula e salas de aula Ah, galera Muitos de vocês falaram que essas plaquinhas Elas são importantes porque eu sinalizo Para os sims que tem os serviços E muitos de vocês falaram que tipo Eu tinha que colocar plaquinhas No meu corpo de bombeiro e tudo mais Porque isso faz uma diferença Não sei o que Então eu vou colocar só porque vocês falaram Isso aqui é o que? Central de prontidão Este moderno central de prontidão Se comunica por satélite Não, isso aqui a gente acha que não precisa Vou colocar as plaquinhas Ó Tem que colocar mais sela Vamos colocar mais uma sela Vamos colocar plaquinha Não cabe ali A gente põe a plaquinha aqui na frente O importante é ter a plaquinha E a bandeira A bandeira cabe Crimes cometido por dia Tá até que tá abaixando Vamos ver a nossa força policial Por aqui Ó Um crime cometido por dia Agora tá suça, brother Agora tá lindo Bonito City agora tá virando Exemplo de proteção Tá, aqui eu já coloquei O que mais que a gente pode colocar Tem uma delegacia aqui Vamos colocar mais celas também Porque ali tava ficando cheia Põe Põe esse rolê aqui na frente Esse rolê põe aqui na frente também Vamos sinalizar tudo Se os bonitos falaram é porque tá dizido E, ah, ia falar Tenho uma missão aqui na fundação Tá Bacana, galera Agora é só Observar Pô, tinha 15 mil Porque desceu o nível de gente Morando aqui Pô, não entendo isso, cara Ai, eu quero chegar A milhões de pessoas Morando aqui na Bonito City Eu vou ter que ficar usando Mega Torre O que que foi que aconteceu? Alunos A Mega Torre tá dando lucro pra gente Tá dando lucro Legal, isso é bom Da hora da vida, galera Então eu vou ficando de olho aqui Vou monitorando a cidade E vamos ver se vai dar ruim Ou qualquer coisa Peraí Isso aqui não é São Paulo, não Qual é o negócio de problema de água aí? Isso aqui não é São Paulo, não Senhoras e senhores O que que tá acontecendo? Tá faltando água aqui, cara Bomba com filtro Vamos colocar outra Eu quero colocar outra bomba aqui, mano Coloca outra bomba aqui Põe outra bomba aqui, mano Mota a bomba Aqui, bomba d'água básica Bota outra bomba de água básica Não dá? Não dá também? Ai, meu Deus do céu Tá dando ruim Esse aqui é a estação de movimenta hidráulico Aqui, ó Peraí Vamos ver se a gente consegue A água está se esgotando nessa bomba Vamos dar uma olhada Ai, caraca Olha aqui, mano Tá acabando a água A água da área Deixa eu ver Aqui ainda tem água É que essa bomba aqui parou de funcionar Então a gente vai ter que mudar ela de lugar, senhores A gente vai ter que mudar esta bomba de lugar Porque aqui realmente a água acabou Morreu Vamos destruir aqui, então Vamos nessa Destrói Essa daqui também Porque a água acabou na área A água da área acabou Calma aí, não Não quero destruir o corpo de bombeiros, não Vamos ver onde é que a gente pode colocar Essa água Pera Ah, estação de bombeamento de água Cara Como é que tá a água daqui? Peraí Pausa aqui pra não dar ruim A água daqui tá boa Porque afinal tá perto do mar Aqui já não tem mais água A gente teria que colocar outra central de bombeamento Que, cara Não foi um déficit tão grande pra gente ter duas centrales de água funcionando Deixa eu ver Isso aqui bombeia quanto? Dez A gente tá com déficit de cento e cinquenta É, cento e quarenta É, a gente vai ter que botar um rolê desse aqui Bombeando É, eu vou ter que tirar É, eu vou ter que tirar De algum lugar Bom, acho que a gente pode tirar aqui É prédio comercial Tirei Coloquei aqui Vamos ver se vai funcionar agora Dá um play Bombeia aí Meu filho, bombeia Que tem água aí Que a gente viu que tem água Regrutando trabalhadores Vamos ficar de olho Porque como eu disse Aqui não é São Paulo Pra faltar água Aqui não é São Paulo não Muito bem Os prédios estão crescendo Eu tive que aumentar os impostos Eu tive que aumentar os impostos Porque apareceu o alerta de falência Eu tive que aumentar os impostos Pra isso Vamos colocar aqui Que era residencial Pra vir uns prédios E construírem Bacana Eu queria colocar esse corpo de bombeiros Nessa área aqui Aqui teria espaço Pra ter o corpo de bombeiros Deixa eu destruir Vamos ver se a gente consegue Colocar ele pra cá Ó, é um menorzinho Um menorzinho Ah, falei O menorzinho Dá pra vir aqui Legal A gente coloca o menorzinho aqui E vamos colocar só uma garagemzinha Ou melhor Colocar o sino Colocar Cadê a placa? Não dá pra botar a placa em nenhum lugar Aqui, ó Põe a placa Isso aqui não dá pra colocar Chateada Vamos colocar a garagem Pra poder Ter uma certa procedência Da prontidão Das procedências Bacana Então pronto Aqui vai crescer alguns prédios Grandes Eu acho Espero Pera Deixa eu destruir tudo aqui Pra ver se vai crescer Alguma coisa maior Não, meu filho Pera Pausa tudo Destrói aqui Destrói aqui Destrói aqui Eu quero um prédio grande só Um prédio grande só Me dê um prédio grande só Não deu Merda Uma multivirão Merda O que? Sentimos falta Da sala de aula Meu filho Tem escola aqui pra todo mundo Tem escola aqui pra todo mundo Deixa eu ver o nosso problema de água Resolvido, senhores Yes Não sou Não sou alquimim Não sou governador de São Paulo Tem problema com água Nós resolve Estamos preocupados com o crime Cara, mas não tá tendo problema nenhum A Bonito City tá flawless Tá flawless agora, senhores Tá bonito demais Bacana Agora, galera Continuem me dando as dicas De como fazer os prédios crescerem Pra que mais pessoas caibam na nossa cidade A gente precisa disso E olha só A Mega Torre continua Não tá dando lucro Eu preciso desvendar Como é que a gente vai conseguir lucro Com essa porcaria dessa Mega Torre Porque ela tá aí Tá bonita Tá em Beleza Mas não tá me dando dinheiro Quer dinheiro Quero dinheiro Deixa eu ver Esse prédio aqui Tá ruim E esse prédio aqui Tá ruim também Os impostos estão altos Eu sim Mas é necessário, senhores É necessário Tá bom? Porque senão Ferrou Bonito City Ferrou Bahia Será que é o seguinte? Meu povo, episódio de Sim City De hoje vai ficando por aqui Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like Se você gostou mais ainda Compartilha nas suas redes sociais E a gente vai ficando por aqui Muito obrigada por assistir Um beijo loira E eu fui!